É desse jeito, assim, é desse jeito, eu falo no mundo É bala no Filipe, tá ganhando Tão chegando lá, Tão chegando lá, Tão chegando lá, São Lucio Vai morrer O Samar e pro irmão Pejada, pro irmão Patrinho, tá ligado? Que essa bala é nossa O Gordinho é vanilho pra galera todinha Bora nessa Tá no inédito, tá ligado? Ê, José Luquinha É daquele jeito, vamos desmagachar tudo Vai morrer, Fabinho É tudo, tudo aqui Essa conexão, parei doido Babacinho, vai morrer, babacinho Vai tocar tua imagem, porra Essa mesmo, seu município Essa conexão É barro Parei doido, seu município, vai acabar Vamos desmagachar tudo embora, seu município É a boca da criança, seu município